Sempre quando a gente pensa em discipulado, a gente pensa numa ideia de um currículo. Então a gente vai cumprir um currículo. O currículo, ele tem a sua importância, mas esses fatores são muito mais importantes. Caçar o coração. E pra caçar o coração, eu tenho que abrir o meu coração. Então eu não estou lá pra dar um estudo bíblico. Nós estamos lá pra conversar e aprofundar o nosso relacionamento na presença de Deus, né? Então, naturalmente, isso vai me expor. Eu vou me expor com as minhas fraquezas, com as minhas debilidades, com as minhas inconsistências, com as minhas manias. Então, assim, os rapazes que andam comigo, eles conhecem isso. Então eles sabem dessas dificuldades, das lutas que a gente enfrenta. Por quê? Porque a gente vai abrindo o coração de fato. E aí a gente começa a perceber o crescimento espiritual. Eu falo, gente, vocês estão lendo a Bíblia? Porque a gente tem aquela ideia que todo mundo da igreja lê a Bíblia todo dia, mas às vezes não. E aí quando você começa a perceber, hoje não deu tempo. Então, até isso, você começa a perceber a mudança nos homens que a gente tem trabalhado. Mas isso tem surgido por conta dessa relação próxima, íntima, que a gente vai desenvolvendo. Olá, começamos mais um de Paletó e Bermuda, nosso podcast, para falar um pouquinho sobre as alegrias, os privilégios, mas também os desafios, os dessabores do Ministério Pastoral. Você já sabe, de Paletó e Bermuda, você encontra na IPB Multi, a multiplataforma de comunicação da Igreja Presbiteriana do Brasil. Está aparecendo o endereço aí, é o multi.ipb.org.br. Você também encontra no nosso canal do YouTube. Se você está assistindo pelo canal do YouTube, você já sabe, né? É só se inscrever aí no nosso canal e ativar o sininho para as notificações, que você sempre vai receber aí o aviso de quando a gente tiver um novo episódio. É sempre produção aqui da Apecom, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, que tem produzido muita coisa especial. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, é só buscar a gente lá nas redes sociais, sempre procurando pelo arroba IPB Oficial. Hoje eu tenho a alegria de ter aqui no de Paletó e Bermuda um amigo muito querido, companheiro de caminhada, governador Wagner Zanelato. Wagner, que Deus te abençoe ricamente. Wagner é pastor aqui na Pompeia, em São Paulo. É também a presidente do Desafio Jovem. Ele vai poder falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas, antes de tudo, bem-vindo ao Te Paletó e Bermuda. Prazer, Rodrigo, estar aqui com você. Já tenho assistido os outros episódios, né? E fiquei muito contente com o convite de estar aqui com você e compartilhar aquilo que Deus tem trabalhado no nosso coração ao longo desse tempo de quase, no meu caso, quase 20 anos de ministério. Estamos juntos aí. Estamos nessa caminhada ao mesmo tempo. Wagner, começa então contando pra gente o início da jornada, né? Como que você é alcançado pelo evangelho, como isso impacta a sua vida e esse processo de ser alcançado pelo evangelho e ser chamado ao ministério. Conta pra gente esse início dessa trajetória. Eu sou paranaense lá de Pato Branco, né? Como o pessoal tem o sotaque paranaense, mas nós nos erradicamos em Guarapuava. E a minha transformação em Cristo se deu no ano de 1995. A minha mãe já era convertida, minhas irmãs, e depois eu fui alcançado pelo evangelho. Lá na cidade de Guarapuava, na igreja central de Guarapuava. Hoje o pastor lá é um colega de mocidade, o reverendo Edim é o pastor lá. E ali se deu a minha conversão, a transformação em Cristo. Depois eu fui estudar, fazer faculdade. E eu fui pro noroeste do Paraná, lá pra região de Humuarama. Fui estudar lá, fui fazer faculdade de direito. E eu estava lá e nesse processo eu voltava muito pra Guarapuava porque a nossa mocidade, a nossa UMP era muito ativa. E nós tínhamos um presidente da federação de UMPs, o doutor Fábio, era um médico recém-formado e ele era um cara muito dinâmico. E o nosso presbitério lá, que é o presbitério do Iguaçu, era responsável por plantações de campos missionários. Inclusive, reverendo Leandro Lima, reverendo Sadio Mar, que hoje é casado com a minha irmã, está em Chapecó. Foram plantadores ali na região. Então nós sempre fazíamos viagens missionárias na região. E eu me lembro que no ano já de 98, nós fizemos uma viagem missionária para o Paraguai. Na época, até ontem, encontrei ele aqui num encontro que nós tivemos no Mackenzie, o reverendo Cornélio era missionário lá em São Lourenço e o reverendo Elório, em Santa Rita. E foi uma loucura aquilo, porque o doutor Fábio conseguiu um ônibus de uma prefeitura emprestado e nos levou até a fronteira. Só que nós tivemos que atravessar a fronteira a pé, carregando mala e tudo mais. E eu não ia para a viagem. E aí um rapaz que tinha falado de crise para mim, que era muito meu amigo e tal, o pai dele virou e falou assim, vamos até Foz ajudar o pessoal a atravessar a ponte? Eu falei, vamos. E fomos eu, o meu amigo Fernando, que as coisas... Tem o reverendo Robert, que trabalhava na Lapa. O Fernando é irmão da esposa do reverendo Robert. E aí fomos lá com os pais dele, o Valdir, a Vera, e atravessamos a fronteira, ajudamos o pessoal. E o plano era voltar embora. Só que quando eu chego lá no Paraguai e vejo aquela movimentação toda, eu falei, não, eu quero ficar nesse lugar aqui. Aí eu volto para buscar roupa e volto depois. E ficamos 15 dias lá. E foi uma experiência, assim, maravilhosa. E ali Deus começa a trabalhar no meu coração para o chamado ministerial. Eu lembro que o reverendo Sérgio Lima, ele estava nessa viagem também. E ele sai de lá para vir para o seminário. Ele termina a viagem e ele vem para o seminário depois. Já esteve sentado aqui, exatamente nessa cadeira aqui. Ele já participou com a gente. Então, e aí, assim, aquela geração nossa, eu estava ontem lembrando, eu acho que nós somos mais ou menos uns 7, 8 pastores que saíram daquela geração naquele período. Então, eu até considero que ali nas terras guarapuavanas nós tivemos ali uma espécie de um avivamento. Foi um tempo muito precioso e eu sou fruto desse tempo. E aí depois o senhor foi trabalhando no meu coração, consolidando até chegar a vir ao seminário. E aí você acaba deixando a faculdade de Direito, você conclui, você vem para o seminário dentro disso. Rapaz, eu deixei. Eu deixei a faculdade porque eu tinha urgência, eu queria muito. Hoje, olhando para trás, eu me arrependo, deveria ter concluído. Mas naquela época eu me desiludi muito com o Direito porque eu queria pregar o Evangelho. Eu queria falar de Jesus, queria falar do amor de Deus. e tinha essa paixão no coração, né? E foi um tempo assim, na faculdade, enquanto eu estava lá. Depois, até recentemente, eu estive lá pregando agora no aniversário de 25 anos da igreja que foi onde eu estava frequentando. Porque eu morava em Uarama, mas eu frequentava a igreja de Cruzeiro do Oeste. Na época era o reverendo Ezequias Domingos de Abreu, que está lá no Miami, nos Estados Unidos hoje, pastoreando lá a igreja de Granada. E aí ele foi ali, o meu tutor, né? Que me encaminhou ao seminário. Nisso eu vim aqui para São Paulo conhecer o JMC, mas eu tranquei a faculdade e meu pai não ficou nada feliz comigo. Mas, pela graça de Deus, esse foi um caminho que Deus foi consolidando. E para os jovens, hoje eu digo, termina a faculdade primeiro, depois você vai para o seminário, né? Mas naquele período foi um tempo muito intenso e eu tomei essa decisão. E aí você chega aqui em São Paulo, vindo para o Paraná, vem para estudar e as coisas acabam acontecendo. Você vai ficando por aqui, né? Exatamente. Aí eu vim estudar no JMC. A minha esposa é do interior de São Paulo. Ela é de Rio Claro. Eu trabalho como seminarista aqui. Primeiro eu trabalhei com os coreanos, ali na região de Suzano. Depois fui trabalhar em Jacareí com o pastor Edson Perpétuo, que hoje está lá em Caldas Novas. Encontrei ele recentemente lá no treinamento da PECOM, inclusive. Ele foi lá me visitar. E depois fui para Rio Claro trabalhar com o reverendo José Geraldo na primeira igreja presbiteriana e começamos uma plantação lá. Já na época do seminário, começamos uma plantação, porque Deus tinha dado graça nesse sentido de trabalhar lá em Cruzeiro do Oeste, quando eu estava lá. Na época a gente chamava de ponto de pregação, né? E aí começamos um trabalho ali em Rio Claro e a princípio a proposta era ficar em Rio Claro. E certa vez o querido, amado mestre, reverendo Jorge Alberto Canelhas, chegou para mim e disse assim, filho, você tem campo para o próximo ano? Estava no meu último ano. E eu falei, tenho, reverendo. Vou ficar em Rio Claro. E tudo caminhava para eu ficar em Rio Claro, né? A minha esposa fazia faculdade em Piracicaba, então era tudo mais tranquilo. Mas as coisas foram acontecendo de tal forma que Deus direcionou que não fiquei em Rio Claro e acabei vindo trabalhar com o reverendo Jorge como auxiliar na igreja presbiteriana da Lapa. E aí eu já emendo a outra pergunta, como é que foi essa experiência, né? A gente aqui na PECOM sempre faz essa referência, né? Para aqueles que estão nos acompanhando. O reverendo Jorge Canelhas foi desde o início da PECOM e durante um bom tempo presidente do Conselho de Administração da PECOM. Alguém muito apaixonado pela evangelização e que impactou muito, né? Algumas gerações daqueles que foram seus alunos. Como é que foi essa dinâmica, né? De estar ali junto com o reverendo Jorge. Alguém apaixonado pela evangelização e que incentiva também quem está por perto a viver isso, né? Foi, assim, uma experiência maravilhosa. A gente criou uma relação, assim, muito próxima. Eu digo que em 2019 eu perdi meu pai biológico e em 2020 eu perdi meu segundo pai, né? Quando o reverendo Jorge, Deus o levou para si. Mas a gente desenvolveu um relacionamento muito íntimo, muito próximo, mesmo de pai e filho. Eu até brinco hoje, até hoje com a Paula, com o Juninho, eu falo, ó, eu sou o quarto filho, né? E, então, assim, a gente tem um vínculo muito forte com ele, com o reverendo Canelhas. E estar com ele no Ministério Pastoral foi, assim, algo maravilhoso. Porque eu via na prática as aulas do seminário. As aulas de poemênica, de pastoral. Eu via na prática com ele no dia a dia, né? Às vezes eu chegava para ele, assim, falei, pastor, estou estudando esse texto aqui, mas eu não estou achando uma proposição. Aí ele já, papá, já dava as proposições, assim. Os três pontos já dava ali. Então, assim, era uma coisa muito preciosa. Você consegue perceber hoje no seu ministério alguns elementos, né? De que aparece, assim, do nada você vê, opa, isso aqui. Não, com certeza. Até no estilo de pregação. A maneira como eu prego, eu me vejo, assim, às vezes só num gaguejo, né? Mas às vezes... Tá, 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 tá bom. Tá, 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 tá. Fifi, filha. Ele fazia assim, né? Fifi, filha, filha. Mas, assim, eu me vejo, às vezes, até em movimentos. Porque a gente acaba... Eu fiquei 11 anos com ele, né? Então, eu observava muito isso. Obviamente, não tenho a perspicácia e a inteligência que tinha o Reverendo Jorge. De longe isso. Mas, assim, a marca de liderança, de pregação, de pastoreio, essas são marcas, assim, coisas que eu aprendi com ele e eu carrego. No começo do meu ministério na Igreja Presideriana de Vila Pompeia, eu chegava na reunião do Conselho e eu era... Irmãos, porque o Reverendo Caneiras... Irmãos, porque o Reverendo Caneiras... Irmãos, um dia eu falei, irmãos, me perdoem por ficar citando o Reverendo Caneiras o tempo todo aqui, mas é a minha escola. É a referência que eu tenho, né? Então, foi assim... De fato, eu fui discipulado por ele. E aí você emenda numa fala que é a minha próxima pergunta. Você está numa igreja que tem hoje experimentado bastante dessa cultura, né? A cultura do discipulado. Entender a igreja a partir dessa missão. Como tem sido viver isso ali, transmitir essa ideia, né? Fazer com que a liderança, as pessoas que estão ali, elas percebam que essa, de fato, é a missão da igreja. De incentivá-los, né? A experimentarem o discipulado. Eu costumo dizer que pra quem viveu isso, pra quem foi discipulado por alguém, pra quem teve a oportunidade de caminhar ao lado de alguém, fica um pouco mais fácil porque você mostra com a sua própria vida aquilo que você aprendeu e você consegue fazer e reproduzir. Como que é essa dinâmica de trazer a igreja dentro dessa percepção do discipulado e da importância do discipulado pra vida da igreja? Então, Rodrigo, a gente... Quando eu cheguei na igreja, eu me lembro que eu assumi a igreja em janeiro de 2019 e em março é o aniversário da igreja e dos colegas que eu convidei pra pregar lá, convidei o reverendo Mauro Meister, que foi meu colega e parceiro de ministério lá na igreja da Lapa também. E aí ele chegou e deu uma mentoreada, né? Falou assim, ô Wagner, o que você vai fazer aqui na Vila Pompeia, no seu ministério, que não vem da Lapa e que não tem aqui. E aí eu tinha a resposta na ponta da língua porque o senhor já estava trabalhando no meu coração nessa proposta do discipulado. E eu falei discipulado, pastor. E desde então a gente começou a trabalhar isso. E eu tenho trabalhado com o conselho da igreja e aí tem um outro colega que hoje é pastor na igreja da Lapa, o reverendo Alberto, né? Ele tinha recém-chegado dos Estados Unidos e ele tinha conhecido um ministério lá nos Estados Unidos e ele falou, olha, esse pessoal vão estar aqui no Brasil, lá em Goiânia, na igreja Luz, o ministério de discipulado Life on Life. Eu falei, rapaz, o que é esse negócio, né? Aí eu cheguei no conselho, conversei com eles e fomos a Goiânia, eu e um presbítero, para conhecer. Estava lá o pastor Randy Pope, o Brian, o pastor Jean, e aí começamos nos envolver e eu entendi que aquele modelo ele fazia sentido para nós, para a nossa igreja. Então, nós começamos a conhecer e começamos isso. Só que paralelo a isso, eu orando ao Senhor, eu comecei a pregar sobre isso, sobre discipulado, para tentar criar uma cultura de discipulado na igreja, para que a igreja criasse isso. Ainda estamos no processo, não é um processo que a igreja toda está envolvida já, é um processo assim, o Life on Life tem uma frase, que eles dizem assim, pense grande, comece pequeno e seja profundo. Então, a gente tem trabalhado, pensado grande, mas por enquanto começamos pequeno. Nós acabamos de concluir o ciclo de treinamentos, a pandemia atrasou um pouco o processo, mas tem sido maravilhoso. Ontem, por exemplo, eu tinha encontro do meu grupo de discipulado, eu trabalho com quatro homens, tenho caminhado com eles semanalmente, nós fazemos encontros individuais e nós fomos para fazer o estudo ontem. Só que nós compramos uma TV nova para instalar lá no templo da igreja e por fim nós não fizemos estudo, mas nós ficamos lá colocando a TV e fizemos isso juntos, mas é muito precioso porque assim, o discipulado não é apenas o que nós temos trabalhado, não é apenas o currículo, mas é o relacionamento, a vida a vida. Então, ontem dois deles, um estava viajando, o outro no fim acabou não indo e nós ficamos lá umas duas horas, duas horas e pouco trabalhando num serviço da igreja, mas com esse vínculo, com essa relação. Então, foi uma coisa muito preciosa, tem sido para a nossa vida e para a vida da igreja. E coisas assim, por exemplo, nós temos um grupo de mulheres que se reúnem e elas começaram a sentir a necessidade que a igreja tinha que orar mais. E aí, a líder desse grupo chegou para mim e falou, pastor, nós queremos começar uma reunião de oração todos os domingos, oito horas da manhã antes do culto. Eu falei, amém, meu irmão. E começaram. Semana passada, ela falou, pastor, acho que a gente precisa orar mais ainda. Nós queremos agora uma reunião de oração toda quarta-feira às oito horas da manhã. Então, assim, além do crescimento, a maturidade que a gente tem percebido nas pessoas que têm participado do discipulado, tem a questão missional também de evangelização, que a igreja está se movimentando nesse sentido para pregar o evangelho para outras pessoas. A gente, inclusive, usamos aqui o material da PECOM, A Grande Esperança, Minha Cidade para Cristo, é o nosso eixo de evangelização. Temos trabalhado com outros materiais também da PECOM, de discipulado, como ali já como um laboratório, o material que a PECOM em breve vai lançar, deixa depois se você... Pode, aqui a gente pode dar spoiler. Pode dar spoiler, então, o discipulado vida a gente já tem trabalhado como laboratório nesse sentido. Então, assim, tem sido muito precioso porque a gente tem percebido, Rodrigo, que essa cultura de discipulado ela sai simplesmente daquele âmbito da manutenção só da igreja. Mas nós temos percebido essa proposta e hoje nós temos duas plantações, uma no centro de São Paulo e outra na Zona Norte e as duas plantações também trabalhando essa cultura de discipulado. E Wagner, é uma coisa que encanta meu coração, não é à toa que a PECOM tem se envolvido tanto com isso. Eu costumo dizer a honra e o privilégio de ter sido aluno tanto do reverendo Randy quanto do reverendo Bill no meu mestrado que me fizeram sonhar muito em relação ao discipulado. Mas uma coisa que às vezes a gente fala sobre isso e o pessoal às vezes ah, então é simples é só pegar e fazer. Mas eles têm muitos desafios de trazer essa cultura até porque isso envolve um tipo de relacionamento que às vezes as pessoas preferem optar por não ter. Porque quer queira ou que não é essa coisa de derramar a vida na vida das pessoas expõe algumas coisas nossas enquanto líderes que às vezes nós mesmos não gostaríamos. Às vezes a gente gosta mais daquela coisa da distância e isso vai trazendo a nossa natureza e como a nossa condição ela primariamente ela remete esse aspecto do pecado e isso ainda está impregnado na gente aqui na história apesar de termos sido redimidos e justificados em Cristo então algumas coisas às vezes vêm à tona às vezes a gente não gosta muito disso trazer isso como que é esse desafio de se dispor a isso e também fazer com que as outras pessoas percebam que esse é o caminho porque assim você vem do Life on Life é uma coisa que o pessoal costuma dizer que não tem plano B Jesus não tinha plano B e esse é o caminho esse é o direcionamento essa é a ordem a primeira coisa é que requer dedicação e tempo para isso então porque assim sempre quando a gente pensa em discipulado a gente pensa numa ideia de um currículo então a gente vai cumprir um currículo o currículo ele tem a sua importância mas esses fatores são muito mais importantes por quê? porque a ideia de alcançar o coração o Life on Life usa uma expressão que é muito interessante é caçar o coração e para caçar o coração eu tenho que abrir o meu coração então eu não estou lá para dar um estudo bíblico nós estamos lá para conversar e aprofundar o nosso relacionamento na presença de Deus né então naturalmente isso vai me expor eu vou me expor com as minhas fraquezas com as minhas debilidades com as minhas inconsistências com as minhas manias então assim os rapazes que andam comigo eles conhecem isso né então eles sabem dessas dificuldades das lutas que a gente enfrenta por quê? porque a gente vai abrindo o coração de fato e isso é muito precioso porque uma vez que você faz isso especialmente essa é interessante porque quando você tem grupo de mulheres elas tem mais facilidade com isso né de falar das angústias do coração das ansiedades os homens são mais fechados a mulher não sai nem do grupo pra isso né às vezes ela para em qualquer lugar eu brinco que assim né às vezes a gente encontra com algumas mulheres que chegam na igreja assim nos primeiros cinco minutos de conversa ela já contou todas as as desventuras da vida e o homem não o homem ele é mais fechado né e quando você faz esse exercício o que pra nós pastores também é óbvio que com com algumas coisas a gente com equilíbrio com cuidado mas assim eu tenho aberto meu coração nesses encontros nessas caminhadas que nós temos com os rapazes com quem eu tenho discipulado e tem sido assim muito precioso porque eu tenho visto o retorno deles também e a gente tem de fato acessado o coração e aí a gente começa a perceber o crescimento espiritual né uma coisa simples a leitura da bíblia junto eu falo gente vocês estão lendo a bíblia né porque a gente tem aquela ideia que todo mundo da igreja lê a bíblia todo dia mas às vezes não e aí quando você começa a perceber hoje não deu tempo então até isso você começa a perceber a mudança nos homens que a gente tem trabalhado e a gente assim por exemplo a gente tem um pacto lá nós estamos lendo a bíblia juntos então olha vocês como é que está a leitura pastor estou atrasado essa semana aqui no meu cronograma então assim a gente tem feito isso mas isso tem surgido por conta dessa relação próxima íntima que a gente vai desenvolvendo isso é muito bom e Wagner eu queria trazer a tona algumas perguntas na direção de algo que também envolve o seu ministério que tem a ver com o cuidado de pessoas e de famílias que acabam enfrentando alguns hábitos escravizadores pessoas adictas e isso não implica só na pessoa mas em tudo que está ao seu redor e você já há algum tempo também tem lidado com isso uma capelania específica nessa área à frente também de um ministério muito precioso que é o desafio jovem fala pra gente como é que isso entra na sua história essa coisa de lidar com pessoas adictas e familiares de pessoas adictas e o impacto de ter que viver e experimentar isso porque é de fato desafiador eu começo logo no início do meu ministério pastoral na igreja presbiteriana da Lapa a gente fica sabendo que o meu sogro ele foi um dependente químico lá na década de 70 e ele descobriu que ele tinha uma cirrose hepática e quando ele descobre essa cirrose hepática eu chego pra ele e digo assim ele era pastor eu falei pastor eu posso quem sabe ajudar aí no desafio jovem porque o meu sogro ele era diretor do desafio jovem de Rio Claro a minha sogra é uma das fundadoras no próximo ano o desafio jovem de Rio Claro vai completar 50 anos e a gente brinca que a minha sogra dona Vera ela acreditou tanto nesse ministério que casou com o fruto do ministério que era o meu sogro eles trabalharam em Brasília depois vieram pra Rio Claro e ficaram ali se estabeleceram só que naquele momento eu percebi os monitores muitas fragilidades ali no desafio jovem e eu assim saindo do seminário até o brinco que a gente quando sai do seminário você acha que você sabe tudo eu falei eu posso ajudar com alguma coisa eu falei vou lá dar aula de aconselhamento pra eles alguma coisa assim e comecei a ir e aí nisso o meu sogro falou assim não Wagner então vamos fazer assim eu vou te mandar fazer um estágio lá em Portugal você consegue ir aí conversei com o reverendo Canelhas na época eu trabalhando na igreja da Lapa e ajudando pontualmente eu viajava no dia da minha folga lá pra Rio Claro pegava o carro ia pra lá às vezes ia de ônibus e passava o dia lá com os rapazes do desafio jovem e com os monitores e aí no ano de 2006 eu fui a Portugal fiquei um mês lá e lá assim meus olhos brilharam porque o desafio jovem em Portugal é uma das referências na Europa eles tinham um trabalho maravilhoso de prevenção de acolhimento de reinserção trabalho com famílias e aí assim aquilo brilhou e aí Deus começou a despertar aquilo no meu coração ao ponto de em 2008 eu chegar pro reverendo Jorge e dizer assim pastor eu quero ir trabalhar no desafio jovem e aí eu saí fiquei três anos trabalhando no desafio jovem de Rio Claro como diretor lá do desafio jovem em Rio Claro depois eu retorno pra igreja da Lapa mas aí começou o meu envolvimento com o desafio jovem do Brasil também e aí nessa busca estudando e aí quando eu fui entrei no mestrado também eu me direcionei pra área do aconselhamento bíblico e aí eu falei não eu quero focar nessa nessa área porque é uma área muito carente e necessita de cuidado de apoio então hoje pela graça de Deus eu tenho auxiliado em alguns lugares até aqui na própria PECOM a gente tem um curso básico ali no CTA vamos fazer aqui uma pausa pro Merchan você que ainda não conhece o centro de treinamento da PECOM basta você acessar aí vai estar aparecendo na tela cta.ipb.org.br a gente tem uma série de cursos lá de capacitação pra evangelização com diversas perspectivas um desses cursos é exatamente a evangelização para pessoas com hábitos escravizadores onde o reverendo Wagner é o professor e naqueles módulos ele desenvolve esse desafio como lidar com isso como lidar com a questão dos familiares então vale muito a pena depois você assistir aí no nosso CTA esse curso esse módulo com o reverendo Wagner e então assim pela graça de Deus as coisas foram acontecendo e hoje eu tenho ajudado auxiliado pessoas os colegas pastores às vezes precisam encaminhar alguém ontem mesmo conversava com com o pastor ele falou Wagner olha que benção rapaz a gente mandou uma moça pra um desafio jovem no interior de Minas ela tá firme lá tá uma benção até ele falou vamos lá visitar ela junto vamos nós dois eu falei vamos pra lá vamos lá visitá-la e aí você vê essa coisa maravilhosa que é a transformação em Cristo e a restauração de uma família que é uma área que infelizmente não está só fora da igreja infelizmente ela está entrando nos arraiais da nossa igreja da igreja presbiteriana no ano passado eu me lembro de ter recebido dois filhos de colegas pastores envolvidos com isso pela graça de Deus um deles acabou não ficando no programa o outro ficou está com a vida restaurada então assim é uma situação especificamente da dependência química que infelizmente tem assolado muitos lares agora pensando nos hábitos escravizadores isso é uma coisa muito mais comum pra nossa realidade então a ideia a proposta é trabalhar com isso e dar uma resposta bíblica pra ajudar as pessoas a se livrarem desses hábitos então esse tem sido o caminho que Deus tem nos colocado no ministério pra auxiliar além do pastorado na igreja local eu tenho recebido pessoas de outras igrejas de outras inclusive denominações pra aconselhamento bíblico acompanhando pessoas o que foi o momento mais desafiador lidando com esse tipo de situação que você já teve que experimentar tem algo que vem na sua cabeça tem foi quando eu estava no desafio jovem e ali foi um ali foi Deus me quebrando Rodrigo Deus me entrei na forja do senhor assim fui trabalhado por quê? porque assim a gente fica com porque trabalhar com pessoas com hábitos escravizadores é a gente às vezes quer meio que se tornar o salvador da pessoa e eu tive muitas frustrações especialmente quando estava trabalhando no desafio jovem e rapazes que estavam lá era uma uma comunidade pra rapazes pra homens desistiam do programa então você via aquele moço buscando a Deus sendo discipulado sendo trabalhado daqui a pouco dava uns 5 minutos na cabeça dele ele falou não vou embora e a gente até brinca que toma um chá lá que chama o chá do jatobão eu já tô bom e vou embora ah o rapaz virou um homem de negócios já tô bom agora não agora eu tenho que cuidar da minha família virou pai de família eu tenho que trabalhar pra sustentar a gente sabe que ele não vai fazer isso e tem uma situação específica que eu fiquei muito nervoso eu fiquei irado com aquilo e o meu pecado exalou e Deus tratou muito comigo porque eu cheguei pra um rapaz e eu não deveria ter feito aquilo e eu me arrependi amargamente daquilo eu falei pra ele rapaz você quer fazer nada você quer usar droga meu tá na cara que você quer sair daqui e usar droga a única coisa que eu posso pedir pra Deus é misericórdia pra sua vida e tal e o rapaz saiu de fato ele ia fazer aquilo e ele fez isso só que eu não precisava dizer isso pra ele e Deus foi mostrando pra mim que eu não precisava agir assim e aí Deus foi mostrando também a teologia da qual nós queremos você não é calvinista você não crê que é eu que salvo você não crê que é eu que transformo então por que você tá querendo salvar as pessoas então esse foi um foi um momento assim muito difícil e foram alguns meses aí numa outra viagem que eu que nós tivemos pra Portugal nós vimos uma situação que mexeu muito comigo porque a minha esposa tava comigo e nós fomos fazer ela foi tava num centro de mulheres e uma moça desistiu do programa e fizeram uma festa pra ela ela falou assim nossa amor ela ligando pra mim tem uma moça que desistiu do programa e fizeram uma festa de despedida pra ela normalmente a gente faz quando a pessoa termina e faz tudo certinho aí eu fui questionar o diretor eu falei assim por que vocês fazem festa pra moça que tá indo embora ela não vai voltar pras drogas e eu com aquela minha ideia de salvador que eu querendo fazer tudo aí ele disse assim é a gente sabe disso só que a gente quer deixar marcado nessa pessoa que quando ela estiver lá naquela situação difícil e ela tiver um momento em que Deus fale com ela ela vai lembrar que tem um lugar que a ama e que recebe aí eu me lembrei da parábola do filho pródigo que o pai tá sempre de braços abertos pra receber o filho aquilo mudou o rumo do meu ministério em relação a isso porque eu nunca mais pela graça de Deus eu falei o que eu falei alguém que iria embora eu chamava vem cá filho deixa eu orar por você aí eu orava pedia a Deus que abençoasse eu falei assim olha aí eu dizia olha eu sei que seu plano é esse assim assim mas se der errado a gente tá aqui e foi muito precioso assim eu tenho amigos hoje amigos que passaram pelo programa e hoje são meus amigos então e alguns que retornaram foram saíram tiveram recaída voltaram e pela graça de Deus hoje estão restaurados então esse foi um trabalhar de Deus na minha vida pra entender que não sou eu que faço é o senhor que faz e foi um momento assim bem difícil bem difícil no ministério amém a gente costuma dizer aqui que quando o papo é bom passa rápido né e esse é o nosso de paletói bermuda onde a gente consegue talvez ouvir um pouquinho mais sobre algumas pessoas de uma maneira de uma perspectiva diferente às vezes a gente olha né pro pastor pro ministro ali que tá à frente pregando liderando e não percebe também os seus desafios as suas preocupações as suas frustrações e a gente fala um pouco disso porque a gente entende que aquilo que nos capacita nos sustenta e também nos transforma é o evangelho esse é o de paletói bermuda você o acompanha sempre na nossa multiplataforma de comunicação da igreja presteriana do Brasil a IPB multi também no nosso canal do youtube da IPB oficial se você tá acompanhando a gente pelo youtube já sabe né se não é inscrito no canal se inscreve agora clica lá no sininho pra ativar as notificações sempre receber aí quando a gente tiver um programa novo e se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a igreja presteriana do Brasil nos busque lá pelo o arroba IPB oficial chegando ao final Wagner a gente sempre pede pro convidado olhando pra aquela câmera ali trazer a sua mensagem final e eu hoje vou tomar a liberdade de te direcionar nessa fala porque como você disse é uma realidade talvez mais próxima do que a gente imagina de pessoas que estão nas nossas igrejas talvez alguém que esteja nos acompanhando hoje que tem alguém próximo algum filho um irmão um pai uma mãe alguém que tá lidando com algum hábito escravizador e isso faz com que toda a família sofra então eu queria que você trouxesse um direcionamento do seu coração da parte de Deus pela sua experiência a essas pessoas que hoje estão sofrendo inclusive por conta disso essas coisas são situações que afetam a nossa vida afetam a nossa vida com Deus e às vezes olhando pras circunstâncias a gente começa até às vezes ficar um pouco entristecido tomado pelas circunstâncias e com medo angustiado ansioso achando que não tem solução mas uma coisa eu posso dizer pra você meu querido se você está passando por isso na sua família com algum ente querido com um filho eu tenho certeza que há esperança pra todos aqueles que estão escravizados por um hábito que tem distanciado essas pessoas dos caminhos do Senhor na caminhada pastoral eu tenho visto isso às vezes o tempo não é o nosso é o tempo de Deus é na hora do Senhor mas uma coisa que eu queria dizer pra você há esperança em Cristo Jesus porque ele é a cura e a transformação pra qualquer tipo de vício seja ele qual for descanse no Senhor confie nele e nós estamos e nós estamos à disposição também pra se você precisar conversar entre em contato conosco a gente está aqui à disposição pra direcioná-lo encaminhá-lo nesse sentido que Deus abençoe você que você descanse no Senhor e tenha essa esperança em Cristo Wagner fala aí o arroba da igreja da Pompeia também o seu arroba e o desafio também é a igreja da Pompeia arroba IPV Pompeia igreja presiderana de Vila Pompeia o meu é arroba Wagner Zanelato e arroba desafio jovem do Brasil ali você pode conhecer um pouquinho mais no meu perfil pessoal eu tenho lançado alguns videozinhos sobre independência química hábitos escravizadores então no meu canal do Youtube também tem alguma coisa lá então você pode pesquisar lá Wagner Zanelato e vai encontrar algumas coisinhas lá muito bom Wagner mais uma vez muito obrigado foi um privilégio poder ouvi-lo obrigado por aceitar o nosso convite aqui de Palitó e Bermuda que Deus continue abençoando o seu ministério eu que agradeço o convite e estamos à disposição sempre Deus abençoe a gente vai ficando por aqui você já sabe né a gente volta com mais de Palitó e Bermuda abençoe 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 abençoe